TUC CHIPS Porção 19.5x9 Resolução FOG HD Plus 1080x2340 pixels E uma densidade de 422 pixels por polegada Hardware No Galaxy S10 Lite a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 855 Octa-core com 6 ou 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 452 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já no Huawei P30 a gente tem o processador da Huawei O Kine 980, octa-core com 6 ou 8 GB de memória RAM 64, 128 ou 256 GB de armazenamento interno E atingindo até 371 mil pontos no AnTuTu Benchmark Câmera No Galaxy S10 Lite a gente tem uma câmera principal de 48 megapixels Uma lente grande-angular de 12 megapixels E uma lente macro de 5 megapixels Já no Huawei P30 a gente tem uma câmera principal de 40 megapixels Uma lente grande-angular de 16 megapixels Uma lente telephoto de 8 megapixels E ambos contam com uma câmera frontal de 32 megapixels Os dois gravam vídeos em 4K Outros e bateria A bateria do Galaxy S10 Lite é de 4500 mAh E a do Huawei P30 é de 3650 mAh Ambos contam com entrada USB tipo C e alto-falante na parte de baixo Do smartphone Os dois tem Bluetooth 5.0 e NFC Então esse foi o comparativo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo